E aí, tá combinado? Tá, mas eu não posso voltar tarde. Beleza, então eu passo aí dentro de uma hora mais ou menos, tá bom pra você? Uhum, tá. Me espera, me espera que eu tô chegando. Um beijo. Vou outro. Vamos lá. Eu não sou como você viu Eu não sei dizer o que você pediu Mas a vida dá voltas Ela sempre dá E tudo pode mudar Então deixa assim Até onde o amor Deve ir pra ouvir a voz Também não adianta você ficar se consumindo desse jeito, né Raquel? Ele podia ter matado o Fred Mas vira essa boca pra lá Isso não aconteceu Será que o Marcos se meteu que não volta pra casa, hein? Eu vou até oi Eu vou até oi Eu vou até oi Obrigado. Pelo quê? Por estar aqui. Ai, meu Deus. Eu queria tanto que ele se entendesse, hein? Acho que dessa vez vai. Deus seja louvado, Agemiro. Vamos entrar tomar nossa sopa que vai esfriar. Sopa? Do quê? De feijão. Com cabelinho de anjo. Tá uma delícia. Ah! Que o sol já vem. Tem gente que está do meu lado que você, mas deveria estar do lado de lá. Tem gente que machuca os outros. Tem gente que não sabe amar. Tem gente enganando a gente. Veja a nossa vida como está. Mas eu sei que um dia a gente aprende. Se você quiser alguém em quem confia. Confie em si mesmo. Quem acredita sempre alcança.